MÚSICA 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 O filho passou aqui, o filho passou aqui, cortou a base, cortou o fone do cara, solta o beat DJ. O filho passou aqui, o filho passou aqui, cortou o fone do cara, solta o beat DJ. Demorou, vou dizer, veio pra caralho, ele tem que proceder, tá ligado? Demorou, não se esqueça, quem falou pra essa bicha querendo rap? Me fala, me chamou, tipo eu mudo, quem falou, falou, papi sujo, tá ligado? Levada e compromiso, chega aqui, você vai perder o juiz, eu vou direto, porque, tá ligado? Não se esqueça, eu morro e o sé que já tá sem cabeça. Não se esqueça, eu morro e o sé que já tá sem cabeça, já perdeu a cabeça e eu tô inteira consciente. Pula sem cabeça, que eu perdi, que é gente, tá ligado? Na satisfação, acabo com você, porque você é um vacilão, vacilão. Demorou, tá fugido, peguei o meu pão, esse verbo tá perdido. Demorou, demorou, vou falar, tu tá ligado? Põe essa planta de maconha pra queimar, tu tá ligado? Demorou, bota não, fio meu, faz sabor, na moral, por favor, dá um jeito consciente, parceiro. Nem vai fazer a mente, tá ligado? Quais a mente não, não, tu tá ligado? Eu vou na hipotização, tu tá ligado? Demorou, sou na levada, me derra e saia, eu lá pra cá, tu vou soar. Pula, me namorou, falei, desculpa aí, tu tá ligado? Eu até imponente, aqui não fico, tu tá ligado? Demorou, né? Demorou, na moral, você perdeu, já era em terra e saia de bala. Vamos perder, né? Você falou que era um emissão agrada, eu te morri, e você se vai com o inferno. Você vai brinquear no passeio até amanhã, quem falou pra eu rimar? Você vai brinquear no passeio até amanhã, quem falou pra eu rimar? Você vai brinquear no passeio até amanhã, quem falou pra eu rimar? Porque esse parceiro na rima nunca vai ter que dar vença. Você se quer em si, ele é criador, vai passar de mais barato, mas assim eu tô de boa. Meu dinheiro vai sobrar pra tomar na terra, eu que tomo na terra, o monte fica louco, o dinheiro, você tá ligado? Não, 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 não. Porque parceiro, aqui não é camada de outro, não, 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 não. Você veio matar na seu zinho, você que é morro, seu cantor, parceiro. Como o filhinho, como o filhinho que você morrou, porque esse parceiro você tá louco e se enterrou. Então, eu que vou morrer, só que eu vou morrer e forrer com você. Você é curto, faz isso, porque a minha rima vai te matar, eu vou te encerrar. Você vai voltar logo pra empatizar.